Música Um furacão no Mediterrâneo, um raro fenômeno climático extremo, causou estragos nas ilhas jônicas da Grécia. Os ventos fortes e chuvas torrenciais inundaram Carditsa, uma das maiores planícies da Grécia. Música Depois das inundações deixadas pela tempestade tropical beta no Texas, as autoridades estão alertando as pessoas para não andarem na água da enchente por causa das pilhas de formigas flutuantes. Música Mais de 60 caminhões aquáticos e uma equipe de mais de 300 pessoas participaram dos esforços para apagar os incêndios florestais devastadores na Turquia. Centenas de hectares de terra foram danificados pelo fogo. Música 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 Em Salerno, na Itália, uma tromba d'água deixou a cidade em alerta. A tempestade passou pela cidade derrubando árvores e deixando vários danos. Música Música Um tornado saiu varrendo tudo na praia da Carolina do Sul. Música O outono chegou na Itália contra a infestade de neve. Música A nevasca de 15 centímetros é realmente incomum para setembro no topo do Monte Amiata. Música Na Austrália, enquanto uma família fazia churrasco no lado de fora de casa, foram rodeados por mais de 50 caranguejos gigantes, que invadiram o local em busca de comida. Esses crustáceos, também conhecidos como caranguejos do coqueiro ou ladrão de coco, chegam a medir um metro de comprimento e tem um olfato apurado. Música Por isso, assim que eles sentiram o cheiro do churrasco, foram atraídos e invadiram o evento. Música 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 Música